Cara, cara, eu tenho minhas explicações, cara, eu tenho minhas explicações, cara. De dois vídeos. Eu tenho minhas explicações, cara. Foi o seguinte, ó, ia jogar um MM suavão, né? Eu tava numa conta bonita, tá ligado? Eu tava numa conta bonita, tá ligado? Eu não podia, tipo, meter o louco na conta. A conta tava global, pá, tinha um broche ou outro. Aí tava, ó, a lobby era eu. Não tinha como perder se cada um fizesse a sua parte, ó. Era eu, bola, relay, o Henry. Não, era o Henry? Era, né? Era o WLG, o WG. Era o WLG e tinha o Leo, verdade. Não, presta atenção, o bagulho foi o seguinte, o bagulho foi o seguinte. Os caras foram lá, a Mickey e toda a calma. Falei, quer saber? Beleza, então, vou jogar aqui suave, mas, mano, vou fazer a minha parte. Aí ainda começou a perder, mano. Ainda começou a perder. O Bola legitando na conta dele que não valia quase nada. O Healy não queria dar semi-rage numa conta sem medalha. O WLG numa conta com 2019. Uma conta só 2019, 100 horas de jogo. O cara não queria ligar o cheat. E o Leo tava zoando com o semi-rage tomando bala. Não tava querendo jogar direito. Aí eu falei, quer saber? A gente não vai perder pra esses caras. O cara dando trash talk pra caramba na minha cabeça. Só me xingando, nem tava xingando ele. Tava me dando trash talk. Eu falei, quer saber? Vou botar pra girar, mano. Só que aí, eu comprei a config do... Não lembro do cara que eu comprei a config. A config tava com o rage bindado, velho. Tá ligado? Tava com o rage dado. Aí não tava tirando o bagulho. O bagulho tava enlocando só na cabeça. Eu falei, quer saber? Eu vou ficar na liga. Aí nisso que eu fui pra liga, eu coloquei mínimo damage. O Phantom falou pra eu colocar mínimo damage, acho que 10. E reticência acho que 5. Algo assim do tipo. Fui lá e coloquei. Aí o cara passou de scout na liga, me dando um shot. E a gente perdeu o game. Foi isso. Essa é a história. Sim, o Vitor botou na sua bunda. Sim, até essa é a história. Só eu joguei e o time ficou parado. E o time ficou parado. Essa é a história. Eu joguei e meu time ficou parado. E o time ficou parado. E o time ficou parado. E o time ficou parado. O que é isso? Sous-titrage ST' 501